Se você quer economizar energia, que deve ficar até 38% mais cara este ano, pode instalar em casa placas fotovoltaicas. O investimento é alto, mas a economia é garantida. Agora, se você não tem dinheiro para investir, pode dar um choque de comportamento em casa, fiscalizando e até desligando a luz de vez em quando. E quando o assunto é a alta do combustível, que tal deixar o carro em casa e encarar o transporte público? Há seis meses, o dia a dia do João mudou. Ele continua acordando cedo, se arrumando, organizando café antes de ir para o trabalho. Numa conversa na mesa, ele explicou que agora o carro fica ali paradinho na garagem. Ele passou a usar o transporte público. As razões? E surgiu a ideia pela questão da economia, pela questão do desgaste do carro, não é só a economia do combustível, né? Do próprio desgaste do carro, de tudo isso. É um carro menos na rua, né? É um desgaste meu, é menor também, que eu entro no ônibus e chego lá tranquilo, eu não preciso preocupar com o trânsito, com essas coisas. E a economia? Você percebeu uma economia considerável? Sim, a economia em termos de combustível, se você for pôr na ponta do lápis, sai metade do valor praticamente, né? Se o preço que a gasolina está hoje, R$ 3,50, né? Daqui para lá eu gasto pelo menos dois litros de combustível para ir, dois litros de combustível para voltar. Quando eu posso pagar R$ 2,00 na passagem para ir, eu gastaria R$ 7,00 de combustível fora o desgaste do carro, então é bem mais econômico. E a gente vai acompanhar a rotina do João até o trabalho para ver se é muito complicado ou não, até porque muitas pessoas evitam o transporte público porque acham tumultuada a viagem. É o caso, João? A gente vai pegar um ônibus muito cheio nesse horário, por volta de 10 da manhã, ou não? Não, não. A gente vai pegar um ônibus tranquilo, geralmente dá até para sentar. Foram apenas poucos metros até a parada de ônibus. O transporte público também não demorou. Um sinal com a mão e com o pedido atendido, o João embarcou para o trabalho. Será que foi sorte? Dessa vez o veículo está vazio. Até eu consegui sentar ao lado do João para continuar nosso bate-papo. Nesse horário é tranquilo. Se eu quiser chegar um pouco mais cedo, aí eu devo pegar ele cheio, mas dá para ir. Não dá para ir sentado, mas dá para ir tranquilo. Ou seja, então tem um conforto até maior que o carro nesse horário para você? Tem que eu estou de chofé, né? Não preciso se preocupar com o trânsito. Ainda estou economizando, né? E aqui no ônibus a gente encontrou outra pessoa que está fazendo o mesmo. O seu Francisco deixou o carro em casa para ir trabalhar de ônibus. Há quanto tempo, seu Francisco, o senhor está utilizando o transporte público e abandonando o carro em casa? Há uns 10 anos. Por quê? Não compensa 20 carros? Não compensa, não. Por causa do trânsito, que é muito pesado aqui em Brasília. E além do trânsito, economia também? Também, economia também. Bom, chega de conversa. O João já chegou ao trabalho. João, saímos da sua casa tem quase 20 minutos. Bem rápido. Bem rápido, tranquilo. Vale a pena. Eu ia de carro e ia economizar nesse horário 2, 3 minutos. E se fosse um horário de pico, demoraria muito mais tempo ou não? Demoraria, acho que uns 10, 15 minutos a mais no máximo. De carro também, né? Ou seja, compensa mesmo, né? Compensa. Vale a pena, sim. Sem dúvida. E vale a pena economizar com gasolina. O combustível virou um dos vilões da inflação. Só em fevereiro, a alta foi de mais de 8%. Grande parte disso ocorreu por conta da volta da CID, a contribuição de domínio econômico. Em Salvador, a gasolina passou para R$ 3,53. No Rio de Janeiro, chegou a R$ 3,38. Na maior cidade do país, São Paulo, agora custa R$ 3,10. E em Brasília, passou para R$ 3,50. E não adianta muito optar pelo álcool, que também teve o preço reajustado em mais de 7%. Um problema que atinge em cheio os taxistas. O André sentiu no dia a dia que o gasto com o combustível elevou os custos do trabalho. Antes desse aumento, com R$ 50,00 eu conseguia trabalhar o dia tranquilo, né? Hoje a gente tem que gastar aí na faixa de R$ 70,00 a R$ 80,00 para poder trabalhar a mesma coisa. Agora o repórter Alexandre Matula mostra para você como famílias vivem nesses tempos, com o preço da energia elétrica em alta. Engenheiro elétrico, Felipe é sócio de uma empresa em Brasília que instala sistemas de geração de energia solar. Aquelas placas mais em cima, que elas são responsáveis por converter a energia do sol em energia elétrica. Quando não há sol, o sistema inteligente usa a energia da concessionária, que em Brasília é a SEB. Desse sistema é em torno de R$ 20,00 para instalar em uma casa desse tamanho. O retorno é por volta de oito anos, considerando o aumento progressivo da energia, mas sim, não esses aumentos absurdos de, por exemplo, de 20%, 30% que a gente espera esse ano. O investimento inicial ainda é um pouco alto, porque não há nenhum incentivo governamental para a compra de painéis solares, eles são importados. Mas o retorno vem rápido, principalmente no ano em que a tarifa de energia está subindo bastante. Eu estou muito satisfeita com o resultado. Para Neide, a melhor parte, além da economia, é que o sistema também gera energia. Resultado, ela pode ganhar créditos. O governo brasileiro também tem sinalizado que pode vir a desonerar aqueles que geram energia. Por exemplo, durante o dia que está gerando mais, que está um dia ensolarado, está gerando energia, mas não tem ninguém em casa, todo mundo está trabalhando, a energia que eu estou gerando é devolvida para a concessionária gerando um crédito, que eu posso utilizar posteriormente. A gente faz uma conta, é uma matemática simples, quanto você produziu e jogou na rede da SEB e quanto você consumiu. E nós pagamos pelo que consumimos apenas. Todos os meses você tem um abatimento na sua conta de energia. Esse abatimento agora está por volta de entre 30% e 40% aqui em casa. Isso com as tarifas novas aí já é um valor considerável. O sistema de compensação de energia elétrica ao consumidor gerador está previsto na resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e trata do crédito acumulado que deve ser utilizado no máximo em três anos. Ele é um sistema complementar. Esse sistema gera hoje 60% ou 70% do consumo dessa casa. Então, economizando hoje em torno de R$ 150 por mês. Mas se você não quer investir tanto dinheiro em um sistema, pode lançar mão de um choque de atitude e comportamentos em casa, que é necessário. Afinal, a energia já ficou mais cara em estados brasileiros. Este ano, as contas de energia trazem também uma novidade. O sistema de bandeira tarifária, que indica as condições favoráveis à produção de energia. É ele que vai sinalizar ao consumidor quanto ele pode pagar a mais se não fizer um apagão na gastança. As contas vão trazer três cores de bandeiras. Verde, sem acréscimo. Amarela, já com tarifa maior. E vermelha, com aumento considerável no kWh. Bom, eu estou chegando aqui na casa da Ana Farias. Ela é uma dona de casa que vai explicar para a gente que medidas tomou para poder reduzir a conta de energia. Vamos lá para você me mostrar um pouco? Me conta aí, o que foi que aconteceu aqui? A gente está vendo que é uma área muito ampla e que certamente, se bobear, gasta muita energia. É isso? Gasta muito, sim. Aqui no início, você pode perceber que são duas luminárias com quatro lâmpadas. Eu reduzi para duas lâmpadas. Que outras medidas você pode mostrar para a gente aqui nessa área? Eu tenho um equipamento aqui que ficava na minha sala, que refrescava a vida de todo mundo e eu tive que tirar pelo devido consumo de energia elétrica. Qual é? Meu ventilador de teto. Meu bebezão. Era bom, né? Era. Agora não pode mais. Eu estou vendo que você tem uma lavanderia ali, máquina de lavar. Quantas vezes se liga por dia aqui? É muita roupa. Como é que é? Me mostra. Antigamente, eu lavava todos os dias, porque é cômodo para mim. Hoje, eu estou lavando no máximo uma vez por semana. E não para por aí. Ana implantou um sistema simples de reaproveitamento da água da máquina de lavar. A tubulação leva a água para armazenamento. No galão, ela instalou uma torneira para encher os baldes e lavar o quintal. Bom, vocês estão vendo essa luminária aqui? Ela fica na varanda de entrada da casa da Ana. E para evitar que essa luminária seja usada, ela chegou a tomar uma medida extrema. Arrancou o interruptor e colocou uma tomada para que essa lâmpada só seja usada no caso extremo. É uma boa medida, né? A tábua de passar roupa e o ferro ficam encostados ao longo do mês. É que Ana optou por juntar as roupas limpas das quatro pessoas que moram na casa e passar tudo de uma vez, de 20 em 20 dias. A dona de casa também aposentou o climatizador que ficava na sala. Percorrendo a casa da família da Ana, a gente pode perceber que todos os equipamentos que não estão sendo usados estão assim, ó, desligados da tomada. Como essa televisão aqui na cozinha também não é diferente, exceto pela geladeira. A geladeira não pode ficar desligada, mas o freezer é desligado à noite e religado durante o dia. Aqui ao meu lado, um grande consumidor de energia, que é o forno elétrico, onde a Ana produz os bolos dela. Como é que você tá fazendo agora? Eu diminui bastante o uso do forno elétrico. Em média, eu gasto 10 minutos fazendo os bolos. Nesse forninho, agora eu tô passando a usar o fogão, que eu gasto 40 minutos. E na hora do banho, Ana é radical com um dos vilões do consumo de energia, o chuveiro elétrico. Mas quem sofre é quem mora na casa, que se passar do tempo que virou norma de economia, 3 minutos de banho, tem que encarar mesmo a água fria. A vilã sou eu. Então eu monitoro, eu controlo no relógio, passou 3 minutos, eu desligo a chave geral. Hoje eu gasto uma média de 270 a 300 reais de energia. Eu tô apostando que eu vou diminuir 50%. E o Repórter Justiça fica por aqui. Mas a gente volta na semana que vem pra contar mais histórias e mostrar pra você como as leis podem ser úteis. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto